Fernando Nakagawa, o dólar está voltando para a casa dos 4 reais, agora eu vou pedir a sua bola de cristal, aquela específica técnica sua, para saber se essa moeda vai cair ainda mais. Se você não usar a bola, usa a interpretação dos números do mercado financeiro mesmo, tudo bem. Muito bem, obrigado Lu. Olha só, mas essa é uma pergunta que muita gente está se fazendo, porque com essas boas notícias que o Anthony nos trouxe sobre as vacinas, tem muita gente já pensando em 2021 em voltar a viajar, e aí para voltar a viajar para fora do Brasil, o dólar é um assunto bem importante, e aí por isso a gente do business foi atrás de entender para onde vai o dólar. O dólar estava até poucas semanas atrás, 5,70, 5,60, agora está em 5,12, foi o fechamento de ontem, e aí, será que cai mais para os 4 reais? Então, abre a câmera do seu celular, aponta aqui para esse quadradinho aqui no canto da tela, que você vai para essa matéria, o dólar está quase voltando para a casa dos 4, vai cair ainda mais? A gente entrevistou vários analistas, e tem umas avaliações interessantes. Lá fora, o cenário está ajudando, porque as vacinas estão animando muita gente na economia, e o governo Joe Biden tende a ser mais gastador lá nos Estados Unidos, o que deve enfraquecer a moeda norte-americana, mas há vários aspectos para se preocupar aqui no Brasil. É preciso, os analistas dizem, avançar com a agenda de reformas para que o real se fortaleça. Só para lembrar, em janeiro deste ano, no comecinho do ano, o dólar custava 4,02, agora está 5,12. Parece outro mundo, mas sim, se as reformas avançarem, os economistas acham que o real vai se fortalecer e vai rumo à casa dos 4 reais. Tomara, a Disney vai ficar mais perto. Pois é. E aí dá para planejar aquela viagem, desde que a gente tenha vacina. Exatamente. Depois, quem sabe, depois do casamento da Elisa, com vacina, a lua de mel pode ser no exterior. Tá isso, eu vou casar depois da vacina. Gostei, Naka. Não, não, mas a festa, a ideia da festa é essa, né? 2025, por exemplo. A festa é a festa da vacina, né? A festa da vacina. Porque aí vai poder fazer a aglomeração, né? Festa só depois da vacina. Por isso que a gente tem o tempo todo para planejar aí a festa do casamento, tudo, bem casado, né? Docinhos à vontade, com milança, aquela loucura. Aquele chinelo de lembrança, chinelo de dedo, né? De dedo. Chinelo de dedo.